É isso aí, né? Aquele dia chuvoso do caralho, que os guris gostam pra cacete do frio. E aí, povo brasileiro, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Incrível! Maravilhoso! E aí, ó, tamo aqui, ó, mais um dia daquele dia top. Aquele diazão cheio de coisa pra fazer, tá ligado? Hoje já acordamos, já tomamos o nosso café da manhã. Aí, agora, o que eu fui fazer? Eu fui no cartório pra reconhecer firma de um documento, porque... Lembra da história da Kombi lá, que eu tô legalizando a Kombi ainda? Então, peraí, deixa eu pôr o cinto aqui, eita porra, peraí. Aquela história da Kombi lá, o que aconteceu? Faltou um documentinho pra reconhecer, que é declarando que eu fiz a pintura, tá ligado? Da Kombi. Porque eu não tinha mais a nota fiscal da tinta, então precisei fazer uma declaração, tipo, meio que assumindo que fui eu que fiz a pintura e tudo mais. Aí, tive que ir no cartório pra reconhecer essa fita aí, tá ligado? Tipo, aí reconheci, ó, eu declaro, eu, Lucas, papapá, declaro que eu reconheci, que eu que pintei a Kombi e tal. Aí, meio que jogando na minha cara que ficou uma merda a pintura, tá ligado? Aí, reconheci pra poder fazer aquele processo de legalização da cor também, e trouxe a transferência da Kombi aqui pra São Paulo, pra poder ficar no meu nome bonitinho, em dia bonitinho, certo? Aí, o que acontece? Pra transferir, eu já vou ter que pagar o IPVA, que venceu agora, né, nesse mês agora, e vou ter que pagar também licenciamento seguro. Então, vou me ferrar um pouquinho pra pagar, porque vai dar uma grana aí pesada, fora transferência, fora tudo, né? Mas é os gurizinhos, né, os gurizinhos trabalham e tem que conseguir dinheiro, não tem jeito. Não tem jeito, tava demorando, porque os gurizinhos é uma máquina. E aí, agora tô indo ali na casa das Kombis, porque o despachante direto lá com eles, já fechei o cara ali, mas ele não buzinou, porque liguei a seta, né, daí eu vi que ele tava meio longe. Aí, agora tô indo na casa das Kombis pra poder coisar. O que que acontece? Hoje o dia vai ser cheio, tá ligado? Eu vou ter show à noite, aí mais à noite também eu tenho Muay Thai, então o que vai acontecer? Eu vou sair de casa umas 5 e meia da tarde, vou treinar, hoje é dia de perna, né, meu, treinar as pernas, pra ver se para de ser essas rolhas gordas, né? E daí depois eu vou pegar, deixa o caminhoneiro ir ali, aí deixei, depois eu vou pegar e vou treinar as pernas umas 5 e pouco, aí o Muay Thai começa às 7, tá ligado? E vai até 7h45, aí eu saio do Muay Thai e já tomo banho direto na academia, porque demora pouco, tipo, não dá tempo de eu ir pra casa, tá ligado? Porque o show lá é 9 horas, então se eu sair do Muay Thai 7h45, tomo banho e até o show é longe pra cacete, então eu tenho que sair tomar banho na academia já e sair vazado já, vou de carro pra academia já e já faço uma coisa só, tá ligado? Aí eu vou mostrando pra vocês a rotina aí de hoje, se vocês quiserem ver, se vocês não quiserem ver, daí não vê, né, é só sair desse vídeo aí, beleza? Então tamo junto aí e vambora, vamos pra cima pra mais um dia aí, obrigado a Deus por mais um dia. Ei, o resultado, uou, meu lençol drobado, já tá todo bagunçado, chega agora que você não vai dar direito autoral, eu não ganho nada no vídeo, mas eu não quero que fique desbloqueado. E aí, ó, boa noite pra vocês, falei com vocês de manhã, já fiz aquele corre lá de manhã que vocês viram, né, familinha? Aí o que aconteceu, se liga, ó, luva de Muay Thai, tudo fodido, aguinha, sujeira. Indo buscar agora o Leozinho pra fazer o Léo e o Lucas, o showzão Léo e o Lucas dos guris, que o Léo viajou, né, puta, eu tô calvo aqui, nem pus o boné, ninguém me avisa também, mas tá tudo certo, né? Então, o que acontece, tamo indo lá buscar o Leozinho pra fazer o show Léo e o Lucas, tá um clima meio chuvoso, meio esquisito, tomara que vá a gente, né, porque geralmente com chuva, assim, a galera não costuma comparecer muito. Eu já tô aqui pertinho da casa do Léo, aí o que aconteceu? O cara lá foi fazer aquele esquema lá, eu fui pra casa, almocei, aí limpei a casa, que hoje é dia de faxina, né, quinta-feira é sagrado, dia de faxina. Eu esfolei o braço hoje no Muay Thai com o velcro do menino lá da luva dele, ele socou e passou o velcro no meu braço, tá ardendo aqui, mas tudo certo. Aí, só abaixar um pouquinho aqui, só pra eu poder enxergar aqui, que é um cruzamento do caralho aqui, peraí. Opa, o cara deixou, obrigado! Valeu! Aí o que acontece, eu fui, aí tá, aí cheguei, almocei, né, aquela hora, aí limpei a casa, aí tinha uns negócios pra fazer, tinha que separar alguns telefones, algumas coisas de bar, pra mandar pro Léo pra ele vender o show, tá ligado? Que a gente faz isso, eu separo e ele aborda a galera. Aí mandei, aí comecei a pesquisar algumas coisas sobre o microfone, que a gente tem que comprar um microfone novo, então eu tô pesquisando algumas coisas sobre o microfone, liguei em algumas lojas e tudo mais, pra ver qual que vai ser. Aí depois, é, o que mais? Conferi alguns vídeos que o editor mandou, tá ligado? De show, se você não conhece, não assiste, nunca viu, tá aqui na descrição, show, Léo e Lucas, tem vídeo lá todo dia, e tamo aí, família, tamo aí, é os guri, tamo chegando aqui no Léo já, agora é buscar o homem, que ele tá, daqui a pouco já tô descendo aí, e puxou, tá bom? Aí depois, no final, a gente conversa mais um pouquinho, tamo junto, beleza? Vamos nesse, então, deixa o like se quiser, se não quiser, tudo bem, e vamos pra cima, é os guri. É isso, meu povo brasileiro, é isso, finalizamos mais um dia, mais uma quinta-feira tumultuadíssima, com treino, com hi-tai, com show, com trampo, e acabou mais um show hoje, o show foi foda, o show foi foda, o show tava lotado hoje, vou até pôr umas fotos do show aqui, enquanto eu falo, porque, mano, o show foi do caralho mesmo, assim, foi um show incrível, 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 incrível. Então, finalizamos, deixa eu baixar a musica do Direito Autoral. E aí, mano, terminamos o show agora, agora não, né, tem um tempinho, e ficamos lá trocando ideia, foi dois meninos comediante também, que moram longe pra caralho, foram lá fazer uns minutos com a gente, fizeram, arregaçaram, o show foi foda, mano, o show foi muito bom, e tô muito feliz com o resultado do show de hoje, porque foi massa, foi massa. E é os guri, família, tô cansado pra caramba, mas, igual eu falei pra vocês nos vídeos passados aí, quando eu comecei a voltar a postar, tá ligado? Eu tô trampando, né, família? Tô trampando, porque, mano, o sonho dos guri é viver disso, e nós tá fazendo de tudo pra viver disso. Hoje já vivemos disso, só que queremos viver bem disso, tá ligado? Viver é uma coisa, viver bem é outra, ficar rico é outra. Mas estamos trabalhando muito pra isso, se Deus quiser, aí, rapidinho, 10 aninhos, nós ficar... Nós ficar rico, mas daí, se eu ficar rico em 10 aninhos, eu já vou fazer o quê? Meter um implante, tá ligado? Implante na cabeça, já, a primeira coisa quando eu ficar rico, eu já vou chegar e falar quanto que é o implante. Aí, o cara vai falar 30 mil, porque eu vi esse dia numa clínica top aí, é 30 mil implante. Aí, eu não tenho 30 mil, né, pra fazer implante nem pra nada. Aí, eu não vou fazer agora, né, porque os guri não tem 30 mil. Mas, quando eu ficar rico, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é fazer o implante tão capilar. Vou pôr aqui mais pro lado, porque esse flash aqui dá uma incomodada, né? Mas, é isso, meu povo brasileiro. Tamo aí, tamo feliz, tamo trampando, tô cansado. Amanhã é sexta, amanhã tem outro show, só que amanhã eu não vou precisar ir. Amanhã o Léo vai, né, porque é desse show de sexta, ou eu ou o Léo que vai. E daí, dessa vez vai ele, sexta passada fui eu. E é os gurizinhos, família, tamo juntão aí, tá? Um beijo no coração, até o próximo vídeo aí. E tchau. O motoqueiro tá mais lento que, meu Deus do céu, ô o motoqueiro, o estilo do cara. Ô o maluco, ô o maluco. Olha o velocidade que ele tá andando. Ó, tá andando aí meu velocímetro? Geralmente os motoqueiros arregaçam. Mas é isso, família, tchau.